Você já ouviu falar em percussão no violão? Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Italo Bruno e vocês me pediram muito, muito mesmo que eu fizesse algumas aulas e fui gastado aqui pro canal e eu decidi fazer mais que isso. Esse mês, todos os vídeos do canal serão só de vídeo-aulas. Eu vou tentar postar pelo menos duas aulas por semana que aí dá uns oito vídeos por mês, né? Não, dá oito vídeos por mês. Então, se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho também e, claro, clica no gostei que você me ajuda muito na divulgação e isso aí, né? Até porque, se você não sabe, se você não clicar no gostei, o YouTube vai entender que você não tá gostando do vídeo, então ele não vai te recomendar mais. Então, se você quer sempre receber notificação dos novos vídeos, clica no gostei que aí o YouTube vai ficar sempre te mandando notificação quando eu postar um vídeo novo, beleza? Basicamente, eu utilizo dois tipos de percussão. A que eu bato nas cordas, que é pra simular o caixa da bateria, e a que eu bato no corpo do violão, que é pra mais ou menos simular o bumbo. Então, se você quer aprender detalhadamente como fazer esses dois modelos que eu faço, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te ensinar passo a passo como fazer e também vou te passar alguns exercícios aí pra melhorar a tua contenção motora. Pra fazer o primeiro modelo, aquele que a gente bate nas cordas, primeiro você tem que aprender a bater no violão. É mais ou menos assim. Repara no som que eu tô criando. Colocando essa batida numa música, fica mais ou menos assim. O legal dessa batida é que dá pra fazer algumas alterações. Por exemplo, eu utilizo muito essa batida junto com as cordas. Tipo, eu faço a batida e toco as cordas ao mesmo tempo, assim. Ou seja, você tem duas formas de fazer. Tanto assim... Como assim. Eu particularmente utilizo mais a que eu toco as cordas ao mesmo tempo. Um exercício legal pra você ficar treinando é você ficar fazendo um loop das batidas. Por exemplo, coloca qualquer corda aqui no violão e fica fazendo como eu tô fazendo. Agora, claro, que você vai ter que fazer bem devagar, né? Perceba aí que eu tô alternando entre os dois modelos. Já pra fazer o outro modelo, a gente vai precisar de um pouco mais de atenção. Porque ao contrário do que muita gente acha, não é força. É jeito. Eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de mais ou menos como é que eu faço. Pra aplicar esse modelo em uma música, eu utilizo sempre junto com alguma nota. Porque isso dá mais preso no som. Eu vou fazer bem devagar aqui pra você acompanhar. Outra forma diferente também que eu faço esse modelo de bater no corpo do violão é essa aqui. Pode ver que nesse aqui eu tô batendo no corpo e nas cordas ao mesmo tempo. Só que nas cordas eu tô dando meio que um hit. Assim, ó. Sem bater no corpo fica assim. Com o corpo. Isso aqui dá muito peso na música. Pra exercitar esse modelo, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. O loop da percussão junto com o dedo ilhado. Mais ou menos assim. Depois que você aprender todos esses modelos que eu apresentei aqui na aula, fica muito bom juntar todos eles na mesma música. Bom, então é isso. Vejo vocês em breve. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.